Zombaram e sorriram de você, né? Só que vai ser por pouco tempo, porque a mesma boca que hoje ela zomba e ri, será a mesma boca que vai aplaudir o seu sucesso e parabenizar por ele, porque Deus vai começar a destravar algumas coisas que estão travadas na tua vida. Deus vai te dar um sonho, um sonho de uns projetos. E nesse sonho o Senhor vai detalhar alguns projetos de vida, de alguns projetos ao qual será o seu próprio negócio. Você vai sonhar com nitidez, você vai saber lidar com essa situação a ponto de você colocar em prática o seu sonho, os seus projetos, você vai começar a colocar em prática. E quando você começar a colocar em prática, de início você vai enfrentar uma certa dificuldade, porque as dificuldades sempre vão existir. Mas não é porque houve dificuldade que não vai dar certo. Deus está no projeto e quando você rompe essa dificuldade, você também vai começar a colher alguns frutos. Algumas coisas vão começar a se encaixar, algumas coisas vão começar a fluir, porque sempre após uma tempestade vem a bonança. E você vai ter um tempo de bonança, um tempo próspero. Em meio a esse tempo próspero, todos vão olhar para você e vão começar a ver resultado dos seus projetos. Então os mesmos, os mesmos que sorriram, zombaram, serão os mesmos que vão te procurar. Vão comprar de você, vão te parabenizar pelo seu sucesso e vão ficar envergonhados por não ter acreditado em você quando você compartilhava. Então a mesma boca que sorriu e zombou é a mesma boca que vai te parabenizar pelo seu sucesso. Pode tomar aposta essa palavra, que é algo que vai se cumprir na sua vida. E se puder, já salva esse vídeo, curte, ativa nos comentários o seu nome para você marcar bem esse vídeo, para voltar aqui e testificar daquilo que Deus fez sobre a tua vida. Deus abençoe. Deus abençoe.